E aí galera que curta o canal LowStript no YouTube Estamos aí fazendo mais um vídeo, segundo vídeo da parada aí Vamos fazer mais uns quantos aí se Deus quiser e tal Bom, mas vamos falar do que eu fiz esse final de semana galera Papo vai, papo vem com a galera aí e tal E resolvemos ir lá pra Santo Anjo Um encontro de carro e tal A galera do Baixo Santo Anjo lá ia fazer um encontro bem organizado e tal Pelo que eu vi assim, pelo Face, né Mas daí a gente chegou lá e tal E tinha acho que uns uma meia-doze de carro e tal Acho que uns quatro de lá, uns cinco, seis de Juiz E eu achei falta um pouco de organização da galera de lá Podia ter caprichado mais e tal Mas tá bom Vamos ver pro próximo agora, a galera se organiza Comunica o horário, que é muito importante Faz um mapinha lá do acesso ao local e tal Que foi... Que nós ficamos perdidos andando dentro daquele pátio do Fenamilio Que nós é grande lá Mas tá Tá tudo bem Bom galera, vindo lá de Santo Anjo Cheguei na finaleira ainda Eu não sabia, ninguém tinha me falado do encontro que tava rolando ali no campus da Unijui Que foi o domingo no campus Massa Um evento que a FIDEM, a Unijui, a Unijui FM lá promoveram É um domingo diferente e tal, lá no campus da Unijui Na universidade Um show de bandas e tal Tinha publicáveis, tocando, que foi muito bom no encontro aqui em Unijui e tal Bem legal, bem legal o lugar Encontro de carros antigos, tal, exposição de carros antigos Bah, a galera que desvi que os carros antigos estão de parabéns Muito massa o encontro Um carro mais lindo do que o outro E, bah, tomara que façam mais Até porque eu não... Pelo menos não me recordo nenhuma vez da Unijui ter feito um evento assim, né Bom galera, mas é isso aí Fiz o vídeo dos carros lá Os carros antigos rebaixados, vários estilos lá De... De... Tipos de carros, tipos de carros Pessoas e tal Bem, alguém sem som Sem som alto, né Som só pra cada um escutar o seu som Gostei muito Gostei muito, né Vai um alô ali pro Felipe Pro Fábio Filho do Dr. Fábio Que dizia Que são os gurizinhos que estão curtindo o vídeo Valeu, moçada Daqui uns tempo mais, quem sabe Então vocês aí Com os altinhos baixos Bandeirando na cidade Legal, né Vai ser legal Essa galerinha aí Pequena que tá gostando E pro Leonardo Afiliado do Negão Lá do JR Performance Negão, gente boa Bate E vai um beijo aí também Pra minha namorada Chayana Carnelucci Minha gata aí Que me acompanha Nas minhas ideias Nessas Dessas viagens que eu faço aí e tal E... E gosta também do que eu faço Vamos ver o que interessa Que é o vídeo Falou, galera Música 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 Música